Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode utilizar o Arduino para poder fazer a leitura do código enviado por um controle remoto qualquer e como você pode usar ele para poder fazer o acionamento de LEDs, por exemplo. No nosso projeto a gente utilizou o controle remoto para ligar e desligar cada uma das lâmpadas dos cômodos da nossa maquete. A gente programou o Arduino para poder acender um LED de cada vez, mas a gente também pode ligar todos juntos e desligar todos juntos. E mais detalhes sobre os esquetes que a gente utilizou nessa atividade você encontra na descrição desse vídeo. E nesse roteiro você vai encontrar objetivos, materiais utilizados e uma aula expositiva. O infravermelho é uma radiação eletromagnética assim como a luz, só que ela possui uma frequência um pouco menor. O próprio corpo humano também emite a radiação infravermelha, então ela não oferece risco para a saúde. Os controles remotos fazem uso do infravermelho para fazer a comunicação com os dispositivos, e aqui você encontra três modelos de receptores de infravermelho. A gente está mais acostumado a utilizar números decimais para fazer contagens, mas os computadores utilizam números binários, e os controles remotos vão transmitir caracteres hexadecimais. Isso quer dizer que esse código vai estar baseado em 16 caracteres, que podem ser de 0 a 9 e de A até F. E é por isso que a gente vai precisar escrever X dentro do comando Serial Print, para poder exibir o valor hexadecimal dentro do monitor Serial. Para poder utilizar esse código dentro de um comando lógico, ele deve ser precedido pelo 0x. Você vai precisar baixar e incluir a biblioteca IR Remote, que está disponibilizada nesse link. E aqui você pode ver que a ligação desse receptor é muito simples. O primeiro pino vai ser ligado na porta digital 11, o segundo no ground e o terceiro em 5 volts. No sketch a gente inclui a biblioteca e cria uma variável chamada receptor. Depois é só criar um objeto controle e aplicar os métodos da biblioteca. No void setup a gente ativa a comunicação com a porta serial e com o receptor, e no void loop, se ele tiver recebido algum valor, ele vai ser exibido no monitor serial. E aí você vai precisar dar o comando resume para ele se preparar para receber o próximo código. E aqui você pode ver o código das teclas desse controle remoto. E você pode perceber que às vezes o controle remoto envia um monte de F para evitar de ficar repetindo o código das teclas. Então você pode descartar esses Fs e utilizar os códigos que sobraram no próximo sketch. E nesse novo programa a proposta é utilizar esses códigos para poder controlar o acendimento de um LED. A gente pode se basear no sketch anterior e incluir uma variável chamada de LED. E aqui eu vou colocar o código das teclas 0 e 1 daquele controle remoto pequeno que apareceu no início do vídeo. Então se você estiver se baseando nesse roteiro, você vai precisar substituir os códigos dessas teclas pelas teclas do seu controle remoto. E nesse sketch a tecla 1 acende o LED e a tecla 0 apaga. Foi proposto um exercício para você poder controlar outros LEDs, buzzers e até motores. E no final do roteiro você encontra referências para fazer um aprofundamento de estudos. E se você quiser incentivar a gente a produzir conteúdos como esse, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou! E aí Tchau, tchau.